É os cachorros da praia Você não tem cachorro da praia? Você não está aqui? Eu estou Mas eu sou de raça Eu estou 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 Eu vou recomeçar, prova que posso ser feliz Muito me bagoei, só você não vai me guiar Eu vou recomeçar, prova que posso ser feliz Eu dizem nada, mas eu não posso mais, eu não vou aqui Eu dizem nada, mas eu não posso mais, eu não vou aqui Eu não posso mais, eu não posso mais, eu não vou aqui Eu não posso mais, eu não posso mais, eu não posso mais Eu não vou aqui Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais Tudo dando nojento Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais Eu não posso mais, eu não posso mais